Olá pessoal, agora nós vamos apresentar para vocês o recurso arquivo. Vocês vão perceber que às vezes um tipo de recurso fica muito próximo do outro, às vezes pode ter uma situação que um seja melhor que o outro, e aí você precisa avaliar qual que é essa situação para que você possa escolher o melhor recurso. Então, reativar a edição, eu escolho o tópico que eu desejo, adicionar o recurso. Vou lá e eu tenho o recurso arquivo, que é o primeiro aqui. Vou dar um nomezinho para esse arquivo e vou chamar ele de artigo. Posso colocar uma descrição ou não, ele é muito parecido com o recurso pasta, muito parecido com o recurso também de URL. O URL vai se diferenciar um pouquinho quando você estiver trabalhando com o vídeo, mas senão ele vai ser muito, muito, muito próximo. Aqui tem alguns parâmetros diferentes em relação à exibição também do arquivo lá na página principal. Aqui você vai selecionar o teu arquivo, vai criar também uma estrutura ali. Vamos pegar o texto do artigo e enviei esse arquivo aqui. Posso trabalhar aqui também com visualizações diferentes, incorporação inclusive também. Vou clicar em salvar e voltar. É uma outra possibilidade que você tem, é um outro caminho. Lembrando que às vezes, quando você vai estar trabalhando com vídeos, às vezes é melhor utilizar o link externo do que utilizar a incorporação de um arquivo. Ok? Recurso extremamente simples. Vamos dar uma olhada lá na disciplina que eu tenho completinha. Então, veja que aqui eu fiz um link para fazer um download de uma pasta. Veja que ele já se diferenciou aqui, né? Então, aqui eu estou direcionando para uma nuvem, no qual eu vou fazer o download de um arquivo em zip. Ok? E aqui eu estou já com o arquivo incorporado diretamente na página. E aí Então, vamos lá.